Tá tudo lindo com a blusa que a minha vó veio. Tô com ela que escolhemos, né? O cara chega todo cheio de fogo. Diz que acabou. Diz que se queira mal. Canção de Daniel Lopes. 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 Você me separou desse seu tom Parece que não tem como Nada é gostar de mim Mas eu sei que ainda me desprezou Hoje é que eu desprezou Desconheço também Ele é o que eu desprezou Desconheço também Vem cá Vem mais em nós Devemos Desconheço também Vem mais em nós Eu desprezou Eu desprezou Desconheço também Eu desprezou Eu desprezou Eu desprezou Eu desprezou Eu desprezou Obrigada Obrigada Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Obrigada Obrigada